Meus amigos, vamos mudar de vida? Já estou farto de taça pão e manteiga especial ao meio-dia. Por meus sapatos furados, por minha bolsa vazia, por meus ternos desbotados, por minhas calças sem frisos, por meu crédito abalado, por meus lábios sem sorrisos. Vamos mudar de vida? Vamos? Ei, garçom, por obsequio. Taça pão e manteiga. Dados de Ajustes, César Pereira, 1974, IEL.